Sinceramente você pode se abrir comigo Honestamente eu só quero te dizer Que eu acertei O pulo quando te encontrei Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou o pulo quando me encontrou Você acertou o pulo quando me encontrou E então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou O pulo quando me encontrou Acertou O pulo quando me encontrou E então E então O pulo quando me encontrou Você ficou E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Gostei do céu Charme do seu groove Gostei do jeito como rola com você Gostei do seu papo e do seu perfume Gostei do jeito como eu rolo com você Sinceramente Sinceramente você pode se abrir comigo Honestamente eu só quero te dizer Que eu acertei O pulo quando te encontrei Acertei O pulo quando te encontrei E então O pulo quando me encontrou E então o pulo quando me encontrou Você ficou E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí então Eu abri meu coração Por que nada é em vão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto